Olá, pessoal! Bem-vindos à Supercentral da Equipe Aranha. Uma nova equipe de heróis chegou para proteger a cidade. Olha que legal! Três heróis-aranhas incríveis que juntos formam uma super equipe. Mas cada um tem seus próprios superpoderes. Querem conhecê-los melhor? Bom, então vamos lá! Vai ser fantástico! Esse é o Peter Parker. E quando ele se transformou no aranha, ele ganhou vários poderes impressionantes. Mas tem um, em particular, que é muito útil para detectar o perigo. Você sabe qual é? Vamos descobrir! Uau! Esses poderes parecem ser tão legais! Mas aposto que você consegue adivinhar qual deles é o certo. Que tal o aranha escalar paredes? Isso é muito útil para se mover rapidamente, mas não parece ser útil para detectar o perigo. Vamos ver o restante das opções. Que tal lançar teias? Você acha que é esse o poder que estamos procurando? O aranha lança teias para impedir os bandidos, mas não para detectar o perigo. Essa também não é a opção correta. Então, você sabe qual é? Isso mesmo! É o sentido aranha! Graças a esse poder, o aranha consegue sentir se qualquer tipo de perigo está se aproximando. Muito bem! Tá legal! Agora que sabemos um pouco mais sobre o aranha, vamos conhecer o restante da equipe. Essa é a Gwen Stacy. E quando ela se transformou, ela se tornou a aranha fantasma. Assim como os colegas de equipe, a aranha fantasma tem poderes aranha únicos. Mas entre todos os poderes dela, esse aqui a torna muito especial. Consegue adivinhar qual é esse poder? Você acha que pode ser a visão telescópica? A aranha fantasma consegue ativar a visão telescópica para ficar de olho nas coisas à distância. Mas todos da equipe aranha têm esse acessório incrível. Vamos ver as outras opções. Que tal a super agilidade? Acha que pode ser habilidade especial? A aranha fantasma é um dos membros mais ágeis da equipe. Mas esse poder não é o que a torna única. Vamos pensar juntos. O que pode ser, então? É claro! É a habilidade incrível de planar com as asas de teia. Entre todos os membros da equipe, ela é a única que consegue fazer isso. Quando a aranha fantasma plana a partir do topo dos prédios, nenhum vilão consegue escapar. Ótimo! Parece que estamos aprendendo muito sobre a equipe aranha. Vamos conhecer o resto da equipe. Esse é o Miles Morales, o terceiro membro da equipe. Quando ele se transformou em um super-herói, ele ganhou poderes espetaculares. Entre eles, um super-poder aranha muito útil para surpreender os bandidos sem ser notado. Você sabe de que poder estamos falando? Uau! Qualquer um desses poderes seria muito útil. Mas só estamos procurando um entre eles. Vamos ver se a gente consegue descobrir junto. Você acha que pode ser o ferrão-aranha? Nosso herói usa esse super-poder para combater bandidos. Mas não é o poder que impede que ele seja detectado. Sem problema. Vamos continuar procurando. E o giro-aranha? Você acha que esse é o correto? Não. Esse é um giro incrível que o torna super-ágil. Mas não é o que ele usa para surpreender os bandidos. Isso mesmo. Invisibilidade é o poder que estamos procurando. Graças a esse super-poder, nosso herói consegue impedir os bandidos sem ser notado. Sem dúvida, uma habilidade incrível para a equipe. Nós aprendemos muito sobre a super-equipe aranha hoje. Vamos ver quantas coisas nós descobrimos hoje. O aranha usa o sentido aranha para detectar o perigo. A aranha fantasma consegue planar com as asas de teia. O Miles tem o poder da invisibilidade. Então, quando ele se transforma, ele pode se movimentar sem ser notado. Nós nos divertimos demais. E não teríamos aprendido tudo isso sem você. Assim como a super-equipe aranha, trabalhando juntos, nós conseguimos responder todas as perguntas. Meus parabéns! Amém! Amém! Amém!